Então vamos lá Space na área Trazendo o rap dos fundadores da Tomã A nova era do Nrap Que o pessoal tá pedindo loucamente aqui no meu chat, cara 7 milhões de views nesse rap realmente deve ser muito bom O anime deve ser muito bom também O fundadores da Tomã é o do Tokyo Revengers, né? Que eu vi agora há pouco, antes Do... Drak É o mesmo anime, né? Tokyo Revengers É, ele botou aqui na descrição, Tokyo Revengers Bom, bom Então, beleza Vou começar aqui esse react Primeiramente, deixe o seu like Eu já deixei o like no rap dele Aqui, ó, no vídeo dele Tá aqui meu like, 200 mil likes Agora, 200 mil e um E você, deixa aqui o like pra mim também, pra me ajudar Eu ajudo os outros Me ajudem Pra me dar... Para... Para eu dar mais conteúdo para vocês Deixa o like Já é? Se inscreve também Se você não for inscrito Oi, que preguiça Ai, meu braço Tatuagem Retoquei a minha tatuagem Então, vamos lá Seguiu nas redes sociais? Deixa o like Se inscreveu Se não for inscrito Podemos começar o react Fundadores da Tomã Tomã é aquela gangue Do track, do rap que eu vi dos 7 minutos Deve ser, né? Vamos lá Casutora, por que cê não nos contou Que anda apanhando para os Black Dragons Durante esse tempo todo e não falou Vamos descer o cacete nesses inimigos Mas antes nós precisamos de um motivo Se nós criássemos a nossa gangue Onde nos arriscamos por nossos amigos De um motivo Ó Gostei agora que tem um flamenguista e um corintiano Amizade Isso aí é... Tá vendo? União Florintias Um flamenguista e um corintiano Gostei É realmente É a mesma gangue que o Drack Entrou No rap que eu vi agora há pouco Dos 7 minutos Olha ele aqui, o Drack É a gangue dele Da Tomã Maneiro, maneiro Eita 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 A edição deles é muito boa também E a qualidade do rap também é top Eles tão conseguindo contar a história bem O beat tá muito bom E a edição tá top também Tô gostando Tá muito bom assim Do... diz quem que é O nome do canal? Nrap Tá muito top, tô gostando É a nova era Meu clã, meu clã, meu clã, meu clã Não vai perder, não importa a guerra Derrame meu sangue e se infiltre na cã Mas saiba que você nunca será um de nós Pesquista do destaque Grande por nosso nome Faremos o mundo inteiro Escutar a nossa voz Tô gostando, cara Tá muito top Me arrepiai na parte do Toma, toma, toma Realmente, parece que Deve ser tipo uma casa de papel Que faz a gente gostar dos vilões Aí faz a gente gostar de gangue de rua Não sei se é só gangue de rua Parece que é só uma gangue de rua, né? Mas faz a gente se apegar uma gangue de rua Olha que doido Eu nunca vi top Revengers, tá? Só pra ver Tomara que mostre eles entupindo de porrada Os caras que fizeram isso com a mina do cara Abusaram dela, enfiaram a porrada Na moral Tomara que mostre eles entupindo de porrada Os caras que fizeram isso Vou ficar aqui na torcida Matou Gostei, pô Matou, cara Boa Que satisfatório Ô babaca Toma essa, otário Parece que eu tô vendo o anime, né? É o rap só Eu tô aqui reagindo como se fosse vendo o anime a história Boa A culpa é do anime É por causa dele que não vive preso Então se eu matá-lo não ser enculpada Só tem essa forma É o único jeito É o único jeito É o sonador da Toma Hoje na Valhalla É o mais violento Que a Toma um portala Se eu matar vilão Então serei o herói Olha como essa vida é engraçada Não viemos brincar de casinha Isso aqui é pra matar vocês da porrada Mas que você vai pagar Eu tô aqui pra te matar Você também vai me trair Vai girar Então você vai morrer Foram dois anos numa cela E eu mudei Vou te apostar Brincar justo é o caralho Eu vim pra matar você Eita Nossa, já tô me relacionando com a história do anime só pelo rap O cara é muito bom fazendo rap Porque ele tá contando a história de um jeito muito bom Eu tô aqui me sentindo vendo o anime Tô me relacionando Querendo ver o que vai acontecer na história O Nrap é bom mesmo contando a história, cara Bom contador de história Na moral Vou começar a chamar de Forge Gump Contador de história Tô gostando Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Já vi que vai ficar melhor Vem a guitarra Começou a guitarrona Aqui, ó Começou a guitarrona Já vi que eu vou gostar mais ainda Caralho Bora Cadê? O Draco O Draco, o Draco O Draco O Draco Draco, hein Mas eu só dava Mas eu só dava Me encaixando Mesmo se der uma facada Nada me para Eu vou apostar 100 milhões em você Então tá aqui, bicho Vamos arrebentar esse cara Como tem a borragia Eu ainda te dei sua porrada Pois você não vai matar um Dracão Usando a merda de uma faca Na moral O Draco já é meu preferido Tava falando errado Draque, né É Draken Pelo que ele pronunciou aqui no rap O Draco já é meu preferido Eu nem vi o rap E o Draco já é meu preferido Tô adorando esse cara Caraca 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 Nossa, eu me arrepiei agora Acabou? Acabou Você é louco, mané Caraca Já vou me inscrever aqui no Nrap também Gostei Você é louco O rap dele é top, mané Adorei Eu falei Ele contando a história É top Fazendo eu me relacionar com os personagens Eu comecei a gostar dos personagens Pegar Pegar raiva de alguns Gostar de outros O Draken já é meu preferido Gostei dele contando a história O rap Muito bom O beat Maravilhoso Começou a guitarra E me ganhou mais ainda Adorei a guitarra Oi, mano A edição também maravilhosa A edição também maravilhosa O flow dele Na hora que começou a parte do Draken O flow dele foi maravilhoso Aqui nessa parte aqui Nosso flow dele O speed flow Ele combinando no beat Muito top, cara Ele mandando a rima acelerada Gostei, gostei Muito top Deu até vontade de ver Toca Revenge Só por dúvida Onde tem Manda aí pra mim, por favor Só por dúvida Só por dúvida Fala aí pra mim Onde tem Toca Revenge Netflix Prime Video Algum lugar assim Só pra saber Só Só na dúvida Só na dúvida Z Animes Z Animes Online Tem na Netflix? Aí E se Vi vantagem Aí eu vi vantagem Gostei 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 Então galera Se inscreve Se inscreve Se inscreve aqui também Pra ir Na base Pra engajar E ganhar logo mais Seguidor inscrito Já é? Tamo junto família E aí E aí E aí